Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês sobre um anime que vocês nunca devem assistir Como vocês já sabem, aqui no canal eu sempre fiz esse tipo de vídeo Onde eu falo, mano, não assista esse anime porque ele é ruim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro E eu explico porque o anime é ruim e falo pra vocês não assistirem O que vocês fazem? Vocês vão lá assistir o anime todo feliz Só porque o Batman disse, não assista, você vai lá e assiste Então eu estou aqui com mais um anime que você não deve assistir O nome desse anime é Kyochuu Retou Mas eu prefiro o nome dele traduzido aí pra português do Brasil Que é a Ilha dos Insetos Gigantes Basicamente esse é um anime E.T. com horror, terror psicológico e muitos insetos gigantes Na história desse anime você vai ver o que? Você vai ver um montão de menina e alguns caras indo parar no meio de uma ilha deserta A personagem principal do anime, no caso a protagonista, é uma menina que tem um grande conhecimento sobre insetos E ela acaba indo parar em uma ilha cheia de insetos gigantes O que é algo muito conveniente, você tem conhecimento sobre insetos e do nada você vai parar em uma ilha cheia de insetos A maioria dos personagens desse anime são detestáveis, personagens que você não vai gostar Se você gostar de algum personagem desse anime tirando a protagonista e a outra amiguinha dela Você tem um gosto muito ruim pra poder escolher gente pra entrar na sua vida É, você é um boss pra escolher gente pra entrar na sua vida Enfim, vários personagens ruins Uma protagonista que tem conhecimento sobre insetos E uma menina que tenta defender ela Todo mundo acaba indo parar em uma ilha cheia de insetos gigantes E quando eu digo insetos gigantes Eu não estou falando somente de barata De formiga, de mosquito Eu estou querendo falar de lesmas E mano, como esse anime tem o gênero Etch, mano Eles usam os insetos mais nojentos pra produzir umas cenas Etch completamente desnecessárias, mano É algo que meio que dá vontade de você vomitar Se você assistir esse anime pelo Etch, você conseguir imaginar alguma coisa de errada Se você conseguir subir o seu amiguinho vendo essas cenas, mano Você tem um grave problema Vai se tratar, pelo amor de Jesus Cristo Vai pra igreja, procura um exorcista Porque tem alguma coisa de errada na sua mente O anime já começa como? Já começa mostrando algumas cenas Etchzinhas Que eu não vou mostrar pra vocês Totalmente aleatórias, desnecessárias Vindo do passado da protagonista Depois o anime joga todo mundo pra ilha E tá todo mundo lá Insetos gigantes começam a aparecer Os insetos vão lá, pegam as pessoas lá Pega uma, pega outra Pega a amiga da protagonista E ela fala o que? Ela não morreu, gente Ela só tomou uma picada E aquela picada fez com que ela ficasse anestesiada Vamos lá resgatar E todo mundo fala Pô de boas, que ideia genial Vamos resgatar a menina que foi pega por um inseto gigante A menina resolve levar todo mundo Onde tá cheio de insetos gigantes Pra poder salvar a amiga dela O cúmulo da burrice Mas como são todos personagens desnecessários E descartáveis Você já sabe que vai todo mundo morrer Chegando lá, eles acabam se deparando com este desnecessário Com um montão de menina sendo morta por larvas, lesmas Sei lá que merda é aquela E eu vi isso aí completamente sem censura, mano E a carne assim, comida das pessoas Parecia um bacon bem animado de Shokugei Kinosoma Não tinha só mulher morta lá Tinha homem também, né? Mas como o anime contém o gênero este Eles fizeram questão de deixar tudo muito bem animado Sabe? Daquele jeito boing boing, tá ligado? E eu achei completamente desnecessário, cara Eu que não sou muito de ficar criticando esse tipo de coisa, mano Eu achei o anime realmente horrível E eu quero que vocês não assistam esse anime Mas eu tenho certeza que vocês vão assistir Então se preparem para uma péssima experiência Eu recomendo que você pegue aquele seu amiguinho, sabe? Aquele seu amigo que vai na sua casa e vê anime contigo E assistam vocês dois Pra vocês dois se enojarem e falarem Nossa, que merda, véi Bem que o Batman falou que não era pra eu ter assistido esse anime Agora que você já entendeu um pouco sobre esse anime Eu preciso dizer que isso vai ganhar um filme em 2020, mano Vai ganhar um filme adaptado diretamente do mangá Vai ficar uma bosta, mano Cheio de insetos gigantes com CGI bem bizarro Bem escroto, tá ligado? A única coisa boa que eu posso dizer nesse anime São o som dos bichinhos, tá ligado? Dos insetos, eles tem um som bem parecido com o da vida real E dá meio que um nervosinho escutando o som É bem nojento Talvez você vomite assistindo esse anime Porque as cenas são bem nojentas mesmo É, mulheres Se você é mulher, tá assistindo esse vídeo, cara Por favor, não assiste, cara Eu acho que você vai se sentir mal Vendo aquele tipo de cena que esse anime contém E o anime é basicamente isso Vários personagens descartáveis No meio de uma ilha deserta Todos eles vão morrer A única que não vai morrer de início Vai ser, obviamente, a protagonista do anime Porque a protagonista do anime É a única que faz você querer ver alguma coisa A animação é até que bonitinha Mas a qualquer momento você vai ser exposto A um hate completamente desnecessário Esse é o verdadeiro hate desnecessário Fire Force lá eu nem ligo Pode acontecer o que for, mano Quero mais ver coisa errada Mas, mano Vê uma menina comum Cheia de lesbo em cima dela Ah, mano Ah, Japão Ah, Japão Ah, Japão 2020 vai sair o filme disso aí Eu vou assistir Eu faço um review completo pra vocês Por enquanto Tem só um episódio De 20 minutinhos 23 minutinhos Quer assistir? Tem moral pra assistir? Eu falei pra você não assistir, né? Então vai lá Assiste Gaste esses 23 minutinhos da sua vida Vendo essa merda escrota Você vai se arrepender Você vai voltar aqui e falar aqui Batman, bem que você avisou Enfim, esse foi um vídeo bem merda Onde eu aviso pra vocês não assistirem esse anime Eu estava procurando aí Animes Et Pra poder fazer uma recomendação bolada Dos melhores animietes de 2019 Esse foi o único anime Et Que eu não tinha assistido Que saiu em 2019 E eu acabei me arrependendo De ter assistido ele Eu ia comentar sobre ele No meu vídeo de melhores animietes Tá ligado? Só pra dar uma zoada Falar pra vocês não assistirem Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui Especialmente só pra ele Então, por favor, mano Não assista, fechou? Você vai ver várias cenas horríveis, mano Enfim, se você curtiu esse vídeo, mano Não deixa de dar o like Se você quiser deixar o dislike Deixa também Porque eu tô fazendo mal pra sua vida Falando sobre esse anime pra você Se inscreve no canal aí Pra continuar assistindo mais vídeos merdas como esse Esse foi um vídeo bem rapidinho Porque amanhã vai ter outro vídeo Então, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve que amanhã tem vídeo novo E se você já é inscrito Eu quero você amanhã aqui pra ver o vídeo Enfim, um grande beijo aí pra todos Tchau E até o próximo vídeo